No Zarinho Centro de Cultura, as crianças mergulham no encantador universo da língua portuguesa e exploram o seu rico vocabulário, inspirando a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento cultural e artístico. As atividades realizadas nas turmas de português para crianças de 6 a 11 anos, além da formação do conhecimento gramatical, despertam o gosto pela leitura, aprimoram a interpretação de texto e a inter-relação de conteúdos. E quem conta um pouco mais do que é aprendido aqui, são os próprios alunos. Leitura e gramática. Na gramática a gente já estudou dígrafo, conto consonantal. Em leitura a gente está lendo um livro, que é O Estou Aqui, no que é bem interessante, de Cecília Meirelles. E teve um livro que a gente leu, foi, antes de O Estou Aqui, no que a gente leu, foi Sonho de uma Noite de Verão, também muito legal. De Cecília Meirelles, de dois casais. Aí tinha um homem, que se chamava Óberão, e ele pegou um suco de uma flor e colocou neles, aí misturou o casal. Que Lisandro era apaixonado por Helena e Helena por Demetri. Tem alguns assuntos que, por exemplo, quando a gente dá a quinzarinha, a quinzarinha a gente aprende assim, bem mais rápido. Então tem assuntos que quando a gente já dá a quinzarinha, depois já vai ser dado na escola. Porque aí quando minha professora de português de colégio vai me dar aula, aí eu e Maria Fernanda, que já fazemos o curso junto aqui no português, a gente já, ela ainda pede assim, porque a gente sabe tanta coisa pra gente dar aula brincando. É, ela ensina coisas que eu já aprendi aqui. Eu tô tirando notas maiores do que eu tirava antes. Teve um dia desse que eu tava dando aula pra minha amiga, num papel. Eu peguei uma folha de papel, comecei a dar aula pra ela. Aí ela disse que ia começar em trazarinha, eu tive uma boa ideia. Antigamente eu errava mais no português, e também eu tinha muita dificuldade pra ler. E agora eu gosto mais de ler, escrever e não erro tanto. Eu não sabia ler, mas aí fui aprendendo na escola e aqui foi valorizando mais ainda. Então ler, eu acho que eu encerro as histórias, me divirto e escrever também. Você se dá bem nas provas, você fica com mais experiência na língua portuguesa, é bem legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho